E o programa de hoje já começa mostrando uma história de vida A história de vida do seu Antônio O seu Antônio trabalha reciclagem Ele faz o seguinte Ele recolhe ferro nas ruas do Porto Velho, nas residências E vende por 10 centavos o quilo Esse é o trabalho Esse é o trabalho do seu Antônio Um portovelense que sustenta a sua família Recolhendo, trabalhando com reciclagem E vendendo ferro a 10 centavos Assim ele alimenta a sua família E você vai ver agora a história de vida A história bonita do seu Antônio Antônio dos Santos Ele trabalha com material reciclado Aqui em Porto Velho Na zona sul de Porto Velho Na rua Laranjeira São Antônio Essa localizada aqui no bairro Castanheira Onde o senhor faz o seu serviço de reciclagem Conta um pouco da história da sua vida Pois é o seguinte Eu mexo com reciclagem Tá com Tá mais ou menos em 7 anos Eu boto esse ferro aí Aí quando tá acarrado Eu ligo que o cara vem pegar Entendeu Aí quando sai acarrado Eu já mando roçar Não tem nada de lixo É só reciclagem Entendeu Aí o pessoal Chega e joga lixo aí Aí acha eu que sou o culpado Que lixo ninguém vai tirar Os ferros vão tirar Aí o pessoal fica me culpando Que joga lixo é por causa de mim Mas não é Não é por causa de mim Então bora entender por parte Você tá falando que o seu trabalho Com material reciclado Tem esse terreno baldio aqui Onde o senhor recolhe esse material na rua Aí o senhor vem Joga nesse local Quando tem uma quantidade grande Aí o senhor liga pra pessoa responsável Pra o senhor vender A pessoa vem buscar Então esse terreno baldio aqui Muitas pessoas jogam lixo E pensam que o culpado é o senhor Eu já tenho até discutido com alguém Por causa que joga lixo aí Entendeu Eu vivo desse material aí Eu vivo desse ferro aí Eu pago aluguel Eu... Como é que se diz? Tira o sustento da família Através desse material reciclado Que são os ferros velhos Exatamente Desse material aí Do reciclagem Qual é a dificuldade que o senhor vê Muitas vezes quando o senhor tá trabalhando na rua O senhor para assim Num lixo Na frente da casa das pessoas Começa a recolher O material que é só ferro O senhor vê dificuldade? Não O pessoal O pessoal pergunta se eu Se eu tô juntando ferro Ele já Já tá querendo se Se desfazer do ferro Aí me chama Pra me pegar o ferro Entendeu? Às vezes muita gente Vem aí Joga ferro aí Só que agora não Porque o ferro aumentou mais o preço Aí ninguém quer jogar Entendeu? Prefere levar pra vender Prefere levar pra vender Mas quando o ferro tava O ferro aproveitar Jogar o lixo O senhor não aceita Nesse local Onde o senhor cuida O senhor zela É só pra ferro velho Só sucata Só sucata Só sucata Como eu te falei Como eu te falei O ferro quando sai Eu já mando roçar de novo Pago pra roçar Aí deixa o limpinho Aí começa o do zero De novo, né? Aí sempre mantém o local limpo Entendeu? Aí o pessoal joga lixo aí Às vezes Até discutir muitas vezes Com o pessoal Por causa do O pessoal Fica bravo Por causa que Pergunta até se esse terreno é meu Eu digo Não é meu Esse terreno aqui O senhor sabe de quem é? Rapaz, eu acho que Esse terreno é da prefeitura É Vale a pena ressaltar Que a prefeitura hoje Tá fazendo serviço de limpeza Nesse local, né? Então muitas vezes O senhor acaba Fazendo a limpeza Desse terreno também Pra tentar manter Esse local limpo Onde o senhor acaba Colocando os ferros velhos Que o senhor ajuta na rua? Exatamente Porque se não fosse Esse meu ferro Onde eu botasse esse ferro aí Isso aí já tava Um bocado de Muturo velho Às vezes um cara parou Um caminhão aí Cheio de De Coisa de 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 mangueira Tronco de mangueira Ele jogou em cima Dos ferros lá Eu falei pra ele tirar Ele disse Rapaz, eu não vou tirar não Esse terreno é teu Eu digo Não, o terreno não é meu Mas isso aqui é ferro Isso aqui é reciclagem Isso aqui vai sair Agora essas mangueiras Quem vai tirar? Você não vai tirar Entendeu? Mas tudo bem Aí pegou e tirou Aí jogou no cima do caminhão E saiu de novo Foi embora Bora falar Eu tenho uns ferro velho em casa Eu comecei uma reforma em casa Sobra muito ferro velho Geladeira velha É assim Se ligar pro senhor O senhor vai buscar? Rapaz Se for bastante Se der de eu ir pegar Se não for longe Eu vou pegar com meu carrinho Como você viu Meu carrinho ali Parece até tardinha Eu começo Sete horas Avelago seis horas Aí continuo de novo No outro dia Continuo de novo É assim a luta Na bicicleta Na pedalada Bicicleta O senhor está com quantos anos? Isso está com mais de sete anos já Sete anos que o senhor trabalha nessa área E o senhor está com quantos anos hoje? Quantos anos hoje eu tenho? Estou com 52 anos Nessa guerra Nessa batalha Nessa guerra Nessa batalha Trabalhando Eu venho nessa batalha Para não sustentar a minha família Para não viver Na ser vergonha Entendeu? Isso aí O pessoal Veio a gente trabalhando Com a DC Pensam que é fácil Esse serviço aí é cansado Isso aí só para quem tem coragem Cabo que não tem coragem Tem que ser muito homem Para trabalhar nessa área Tem que ser muito homem Você está assistindo Programa do Fogaça No oferecimento de site O Observador E Rádio Rio Madeira Agora E Rádio Rio Madeira Você está assistindo